Oi, eu sou a Joy e hoje nós vamos falar da produção das nossas casquinhas para a Páscoa, mais especificamente de quanto tempo antes a gente pode produzir as casquinhas dos nossos ovos. Essa inclusive é uma dúvida que eu recebo bastante, entra Páscoa, sai Páscoa, e essa sempre é uma dúvida que aparece. Se você também tem essa dúvida, é hoje que ela vai embora, então fica comigo até o final do vídeo porque vai valer a pena. Antes de começar, já quero avisar que as inscrições para o meu curso Páscoa Lucrativa se encerraram ontem, ou seja, no momento eu estou trabalhando nas aulas que ainda estão em fase de produção e com o suporte da turma que entrou agora, uma turma maravilhosa, cada aluno mais querido que o outro. Bom, mas se você está com vontade de entrar e não conseguiu fazer sua inscrição a tempo, eu vou abrir uma nova turma no comecinho de março. Para você não perder essa vaga, eu deixei um link aqui na descrição que leva para uma página com o formulário, que aí você preenche e vai estar dentro da lista de espera do curso. Dessa forma assim que eu for abrir as vagas, quem tiver nessa lista de espera vai ter prioridade, vai ser avisado das vagas com antecedência e aí vai ter mais chances de conseguir entrar na turma, que eu sempre trabalho com uma turma pequenininha justamente para conseguir dar esse suporte pessoal para todo mundo. Eu não abandono aluno meu assistindo vídeo aula sozinha, então eu considero esse suporte super importante. Bom, indo direto ao ponto então, você pode começar a sua produção de Páscoa agora a depender da data de validade do seu chocolate do chocolate que você comprou, ou seja, se você comprou o chocolate agora e falta um ano para ele vencer, então você pode produzir até um ano antes, claro, eu estou falando aqui de casquinhas simples feitas apenas com chocolate, sem carga nenhuma, casquinhas com carga, com recheio, aí a durabilidade muda de acordo com a carga que você vai acrescentar ou com o recheio que você vai utilizar. Mas eu já te adianto que casquinhas com recheio eu não aconselho armazenamento, geralmente a validade do recheio não passa de 15 dias, dependendo do recheio, talvez nem chegue a isso. Então as casquinhas precisam ser feitas simples, só com chocolate mesmo, para que daí, depois, sejam recheadas somente perto da data da entrega, o que ainda acaba sendo um adianto para a gente, acaba sendo mais prático do que fazer tudo de última hora. A validade dessa casquinha feita somente com chocolate é a mesma validade do chocolate que a gente comprou e utilizou para produzir ela, porque a gente não acrescentou nada nesse chocolate, o chocolate continua o mesmo, então a validade não vai mudar, mas tudo tem as suas variáveis, variáveis essas que podem diminuir esse tempo a depender do manuseio desse chocolate também a depender dos seus recursos. Calma que eu vou ser mais clara aqui. Acontece que eu sempre gosto de trazer nos meus vídeos uma resposta que não seja assim, muito generalizada, isso porque o que funciona para mim, no caso de armazenagem, pode não funcionar para você. Então, você entendendo os principais fatores que podem influenciar nesse tempo de durabilidade das casquinhas, aí você consegue se planejar, se organizar melhor. Eu gosto de dividir esses fatores em dois grupos, a qualidade do produto e a capacidade de armazenamento. O que eu chamo de qualidade do produto se refere não à qualidade da sua matéria-prima, do chocolate que você adquiriu para produzir as suas casquinhas, mas da qualidade da casquinha que você produziu mesmo. Se a acrescentalização não foi bem feita, por exemplo, se a casquinha não suou, se o chocolate não foi aquecido, além da conta, se o chocolate não entrou em contato com a umidade, essas coisas. Isso porque se a casquinha não estiver perfeitinha, com a cristalização perfeita, a validade dela talvez não venha a mudar, mas a vida de prateleira sim, e existe diferença entre validade e vida de prateleira, como eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Tempo de validade é o tempo que o alimento dá seguro para o consumo, onde o consumidor pode consumir sem que isso lhe cause algum dano na saúde, ou seja, antes do produto estragar e se deteriorar. O tempo de prateleira se refere ao tempo que o produto fica apresentável para a venda, que o produto tenha uma boa aparência para ficar na prateleira para ser vendido. Um exemplo disso é um brigadeiro mofado ou um brigadeiro açucarado. Credo, que nojo! É, um brigadeiro mofado, ele ultrapassou o prazo de validade com certeza, está impróprio para o consumo. Já um brigadeiro cristalizado, ele não vai fazer mal para quem consumir. Existe até quem prefira sim, inclusive. Porém, essa aparência cristalizada do brigadeiro não é a aparência que o brigadeiro deve ter, o brigadeiro precisa ser macio, dar mordida, essas coisas. Você percebe essa diferença? Então, armazenar um produto que suou pode tanto diminuir a validade quanto a vida de prateleira desse produto. Porque dependendo da umidade em que a casquinha foi submetida e do local em que ela foi armazenada, ela pode inclusive mofar, embolorar, fica horrível mesmo. Ou, mesmo que não mofe, uma vez que essa casquinha suou e entrou em contato com a umidade, ela mais cedo ou mais tarde vai apresentar o sugar bloom, que são aquelas manchinhas brancas, esfarelentas, que ficam na superfície do chocolate. Então, mesmo que o chocolate utilizado para fazer essas casquinhas tenha sido um chocolate com a validade de um ano, essas casquinhas não vão durar isso com toda certeza. Por isso que é importante fazer a pré-cristalização, a temperagem, perfeitamente, para que você tenha casquinhas com excelente qualidade e que durem pelo menos 3 meses tranquilamente até a Páscoa e dê tempo de você se organizar e fazer um estoque de casquinhas com qualidade. Isso quer dizer que a produção antecipada das suas casquinhas pode vir a fazer com que as melhores qualidades desse produto se percam, sim, se esse produto não for manipulado da maneira correta, pré-cristalizado, corretamente. Já o segundo ponto que a gente precisa observar é a nossa capacidade de armazenamento. Como você pretende armazenar suas casquinhas? Em qual lugar da casa? É preciso refletir sobre isso também. Lembrando que armazenar num local inadequado pode fazer com que as suas casquinhas aqueçam, derretam, mofem, manchem, deformem ou arranhem, como no caso de serem guardadas sobrepostas umas nas outras. Tudo vai depender também do tipo de produto que você vai vender. Se são ovos decorados, em que as casquinhas ficam à mostra e aí precisam estar intactas, permanecendo brilho, ou ovos que são embalados em papel chumbo, ovos tradicionais que são embalados de papel chumbo que se eles tiverem alguma marca não é motivo para sair arrancando os cabelos. Quando nós precisamos que os ovos fiquem intactos, brilhosos, perfeitos, o armazenamento precisa ser mais cuidadoso, porque as casquinhas não podem ser empilhadas, por exemplo, porque elas precisam evitar qualquer tipo de marquinha nelas. Então o espaço físico que você vai ocupar para armazenar esse tipo de casquinha é muito maior do que para casquinhas simples, casquinhas que você vai embalar completamente, em ovos fechados, tradicionais, porque no caso dos ovos simples não existe problema em empilhar se for necessário fazer isso. Então você precisa ter um local para armazenar que não seja quente demais, que não pegue o solar direto, que não seja alto porque o ar quente sobe, porque tudo isso vai expor o chocolate a temperaturas que ele não vai suportar, condições que ele não vai suportar. E tem umidade também, porque isso pode fazer as casquinhas mofarem, então tudo isso pode influenciar na integridade das suas casquinhas. Então pensar nesses pontos é super importante, guardar em locais assim vão fazer com que as suas casquinhas não durem nem 10 dias, quem dirá 3 meses, quem dirá até a Páscoa. Resumindo tudo isso, você pode fazer as casquinhas agora, não perde tempo e bora produzir, mas precisa manipular o chocolate corretamente, senão muito provavelmente ele não se preserve, nem com a textura e nem com o brilho até a Páscoa. Chocolate é danado, se você faz a temperagem errada, muitas vezes você não percebe na hora, você vai perceber só depois da casquinha pronta e talvez só alguns dias depois da casquinha pronta. O chocolate é mais rancoroso que taurina, ele guarda seu erro e esfrega a nossa cara depois, nem que leve alguns dias. Como no caso dos famosos Fat Bloom ou Sugar Bloom, que são aquelas manchas que aparecem na superfície do chocolate sempre que a gente expõe ele a uma temperatura inadequada ou então a umidade. É batata, chocolate sofreu com isso, os blooms aparecem. Não dão trégua. Mas manipulando o chocolate direitinho, fazendo a pré-cristalização perfeitamente, não se tem sustos. E aí a durabilidade é a mesma durabilidade do chocolate que você utilizou pra derreter e produzir suas casquinhas. E lembrando, se você quer trabalhar com mais tranquilidade nessa Páscoa de 2020, clica no primeiro link da descrição e se inscreve na lista de espera do meu curso Páscoa Lucrativa 2.0, que eu vou abrir as inscrições no comecinho de março. Nele eu te ensino com mais detalhes o que você precisa fazer pra manter a qualidade das suas casquinhas, de modo que você não tenha mais dores de cabeça, inclusive a pré-cristalização perfeita, e isso com o meu suporte de pertinho pra você conseguir atingir os resultados que você espera. Tudo isso sem desperdício, sem erros desnecessários. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não vai embora sem deixar seu like que me deixa tri feliz. Muito obrigada pelo seu carinho de ter assistido esse vídeo até o final, um beijo bem doce pra você e até o próximo vídeo.